O que a gente tinha que fazer? O bebê disse que os russos estavam usando o lugar. Cara, a gente tem que ir pro bebê. Onde que é o bebê? É aqui. Vamos pro bebê. Vamos falar com o bebê. O bebê é o cara que tava devendo... Não, o cara tava devendo pro bebê, né? Tá bom, tá bom, a gente vai. A história do jogo tá boa? Cara, sendo sincero, eu tô me divertindo pra caralho. E olha que eu tava enjoado de Far Cry. Mas posso ser sincero vezes dois? Eu tô sentindo que eu vou enjoar. Mesmo estando legal. Tá ligado? Principalmente amanhã que eu vou jogar outro jogo que eu quero muito jogar. Daí eu vou falar, putz, esse daqui tá mó legal. E daí eu nunca mais vou abrir. É bem provável. Triste, porque eu tô gostando pra caralho do jogo mesmo, mano. Eu achei que eu não fosse gostar, sendo super sincero, mano. Muda a câmera? Mas, cara, não tem nada aqui. A câmera sempre ficou aqui. Não entendi. Tá melhor do que eu achei que fosse tá, mano. Juro, 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 juro. Né? Back 4 Blood é a campanha inteira multiplayer. Cara, é o plano jogar com o pessoal, né? Vamos a la playa! Oh, 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 oh! Ai, caralho. Não é aquela música, mano. Cara, o que salva esse jogo é a trilha sonora. Fala pra você. Se esse jogo não tivesse uma trilha sonora tão boa, não seria tão bom, mano. Vai lançar o Back 4 Blood amanhã lá? Vai, mano. Na verdade, ele já lançou pra quem fez pre-order. Eu já poderia jogar hoje se eu quiser. Mas como eu vou jogar com os meus amigos, eu espero eles. Eu não sou igual o Fal, tá ligado? Ainda bem que o Fal não tá com o jogo ainda. Por quê? Senão ele já teria zerado. Né? Ainda bem que ele não tem o jogo. Eu espero os outros, tá ligado? Né? Eu tenho respeito pelas outras pessoas. Né? Mas o Palma, o cara só já ia ter terminado... Eita, pô. Quebrou o carro dos caras? Quê? Que isso, cara? Na moral... Gente, o carro só quebrou. Eu só fui ver como é que tá a situação. Não é? Nossa senhora. Não é far pra se for true? Não é, né, mano? Dinheiro! Eu não lembro da letra, nem que foi dizem-me. Ai, que susto! Não quero ir em seu carro a baradero. Oiga, não se confunda. E eu não quero seu dinheiro. Eu quero que me lleve de extranjero. Eu quero ir em seu carro a baradero. Oiga, não se confunda. Que eu não sou um calheguero. Voltei! Qual mais tem, chat? Eu não quero seu dinheiro. Puta, eu tô com a máscara de disco, né? A máscara não. A máquina. Arma, né, no caso. Olha os inimigos. Cara, o jogo ficou tão fácil depois que eu peguei essa pista. Não ficou fácil, mano. O jogo ficou tão fácil depois que eu peguei minha pista. Olha isso, essa pistola é quebrada, cara. Nossa senhora, mano. Ah, no que achou do GTA Trilogy. Sei lá, cara, nem vi. Ai, que susto! Ih, me deu tiro! Vou morrer, mano. Puta, eu tenho duas curas agora, né? Por causa da roupinha que eu peguei. Não tinha nem o que ver. Não, não tinha, né? Os caras não mostraram nada, velho. Os caras mostraram o quê? Um trailerzinho com um monte de imagem. Uma apresentação do PowerPoint. Não achei nada ainda. Eu quero ver, inclusive, pra ter uma opinião melhor, né? Se for da hora, eu quero jogar, velho. Se for só um bagulho meia bomba, daí eu não quero não, mano. Eu quero jogar se for um bagulho da hora. Um remaster foda. Bem feitinho, com qualidade. O Bembê quer o conteúdo. Cara, no meu canal você não vai encontrar, infelizmente, Bembê. Tem que abrir o canal de outra pessoa. Chate, olha que a gente encontra conteúdo com o Bembê. Quem tá me vendo? Ali. Objetivo construído. Mano, caralho, velho. Eu não entendo, velho. Eu juro que quando eu entro em live, parece que meu cérebro apaga. Porque eu não falo errado normalmente. Eu entro em live, eu começo a falar tudo errado. Acho que meu cérebro entra no modo automático, velho. Sei lá, mano. O carregamento de Montana. Vasily. Nosso carregamento de armas dos Yangs foi desviado para a Feroza. A última coisa que precisamos é outra surpresa do nosso contato em Montana. Escuta esse, irmão. Um dos nossos homens jurou que ouviu latidos de dentro do container. Que maluquice e esses cowboys estão querendo apontar? Aprontar, Dimitri. Entendi nada, meu. Só bem te vi. Eu sabia, ele tá vindo atrás de mim. Vou queimar, Arturo. Contar os documentos, a rede toda. O resto tá guardado no cofre. Vai pra puta que te pariu, Álvares. Tomara que o Mimo te pendure teu crânio no cinto dele no pós-vida. Já sabe que o cofre tá no restaurante. Ó o Bent Vima. Que isso, chat? Hoje é segundo ainda, relaxa que piora. É verdade, né? Aninha Bréa pelos E7, hipogrifo doido, Bréa pelos 4. Andrei Bréa pelos dois meses. Toma. Falou com intensidade. O que eu falei? Eu nem lembro, chat. Acho que eu tô fazendo live meio automático já, tá ligado? De tanta live que eu já fiz na minha vida. Eu já nem percebo o que eu falo. Eu acho que o meu cérebro já tem uma fórmula. E ele só vai falando as bostas, mano. Juro pra vocês. Eu nem percebo mais o que eu falo, mano. Bilhete bem escrito. Dimitri Vazili. Um passarinho me contou que vocês dois estavam agindo. Até pensando em expandir a operação pelas minhas costas. Eu admito, vocês se deram muito bem. Mas aqui é a Yara. Urso da Rússia é forte. Mas essa ilha pertence ao crocodilo. Cuidado com a minha mordida, bebê. Ó o cofre aí. Bebê. Bebê. Um crocodilo gigante escapou da reserva. Parece loucura, mas ele brilha. Talvez por causa daquela merda que ele joga no pântano. Não se aproxima dele. O filho da puta é bravo. Eu tentei matá-lo, mas minhas balas nem fizeram cócegas. Animal novo pra gente matar. O que tem no cofre? Bebê. 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 Você viu? Beleza, mano. É isso que você acha que eu sou? Prova que tô errado. Não preciso provar nada pra você. Me diz onde te encontrar. Seu foda? Encontra depois da ponte norte do céu. Descubra. Tá complicado hoje. O que? Eu não falei mais nada errado, hein? A porra, mano. Aaaaaah! Vem, cachorro caralho. Vai, trouxa. Calma. Vai, trouxa. Luiz Amel! Tem que fazer graça pra cima de mim? Olha aqui. É, mas é um livro foda, né, mano? Ptk, brear pelos 21, Madison, brear pelos 100 bits. Ah, mas como faz pra ser tão lindo? Te amo. Como faz pra entrar no Discord dos subs? Cara, pra entrar no Discord dos subs, você tem que linkar sua conta na aba Conexões do Discord, que eu não sei o que mais. Algo assim. Ah, deve ter um comando aí ensinando. Não tem não, chat? Eu não quero seu dinheiro. Eu só quero... Caralho, hein, senhor. Vem, sim. Obrigado por proteger meu novo porto. Pensei que você quisesse o livro do cofre. Um homem não pode ter as duas coisas? Claro. Vila Rudia Hotel é a verdadeira joia premiada. É o melhor porto pra contrabando da Costa Sul. Você só precisava de alguém pra eliminar a concorrência. Os russos ganharam uma nota preta nesse lugar. E com esse livro de policiais corruptos pagos por eles, a grana vai vir toda pro meu bolso. Acabamos por aqui. Parece aquele cara no TikTok que vinge ser preso. Você pagou uma parte da dívida do Paulo. O cara, nem sei quem é. Mas não toda. Não esquenta. Eu tenho mais trabalho pra você. É o Justin. Brasil? Justin. Justin. Qual que é o meu próximo trabalho, mano? Eu tenho alguns clientes que estão doidos pra sair desse paraíso. Carga preciosa. Você vai ajudar eles com isso. Deixei um caminhão pra você. Usa ele pra levar os meus clientes pras docas. Onde um navio vai estar esperando. As docas são protegidas. Então você vai ter que se esforçar um pouquinho mais pra passar sem a alma. É igualzinho o cara do Chico e Teco. Chico e Teco, sabe? Rafael Merreiro. Ele é um falsificador e um cliente meu muito importante. Os documentos dele vão te liberar. Faz isso pra mim e a dívida do Paulo morre. Caralho, vamos pagar a dívida do Paulo já. Quando o barco sai ganhando. Bem-bê? É o bem-bê? Quando o barco sai, é tchau e benção. Tchau e benção. Não, não. O que eu posso fazer? Se você não pode dar o amor que eu sonhei. Sinto, mas vou te deixar. Eu já não me sinto bem com sua presença. Seu tempo acabou. Vai, tchau e benção. Caralho, você viu dar um trigger na minha cabeça quando eu ouço uma palavra, mano? Bicho! Peguei, peguei. Falou que tem uma caixa aqui em algum lugar. Aqui a caixa. Melhor que o Péricles? Nunca mais falar isso, mano. Nunca mais falar isso. Me agradece quando eu sair dessa. Que rabobiona, banabena. O cara tá muito longe lá. Eu devia ter dado Fast Travel, né? Mas no Fast Travel eu não vou ouvir música. Mas isso que é foda. Ah, meu caviar Bréplus 22. Prinks. Killer Bréplus 2 também. Tá meio meme, hein, chat. Não tô sentindo a vibe. Cara, eu tô com um bagulho de margarina na mão, velho. Agora que eu vi. Eu cortei um pote de margarina e botei no braço, velho. Que foda. Oia. Não é? Gráfico bom. Cara, e o Pônico seu voando lá pra Índia? Calma, gente. Não atira, mano. Não atira, mano. Alan dançando. Não tô sentindo a vibe. Ah, cara. Mas dançar é outra vibe, né? É outra coisa, mano. É uma vibe além de dançar, né, mano? Aí o Forza Horizon. Deixa eu ver se eles mandaram o Zap. Não, o Gino só me falou de outro jogo. Chat, eu recebi um jogo. Eu não vou nem falar qual que é, porque senão vocês vão ficar falando. Joga! Então vocês não vão saber que jogo que é. Então ninguém vai falar joga, mano. Mas eu não vou jogar, sabe por quê? Porque ele não tem Force Kiss Brasile. Dta 6? Não, não é, mano. Mas eu não vou nem entrar em detalhes de que jogo que é, porque senão vocês vão ficar oriçados, mano. Vocês vão falar, caralho. Não é para o Metroid, não, né? Você acha que a Nintendo vai mandar jogo pra mim, cara? Nintendo nem sabe o que é Brzuca, né? Nintendo odeia Brzuca, né? Odeia Brzuca, sai da frente! Sai da frente! Lelete, Apple 7. Michael Bré, Apple sub. Fofoca uma apontada, matou fofoqueira. Não, mas não é uma fofoca, ué. Entendi. Dá licença! Licença! Ai, ai, ai! A música do carro do cara era bem mais foda que a minha, hein? O cara era um funkzão. Aquele deve ser o Rafael. Aonde que ela viu o Rafael, mano? A visão como? Caralho, meus caras nem cliquem, mano. É muita skill. Mucha! Mucha, mucha! Rafael! Tenho que tomar a área e soltar eles. Já matei todo mundo, mano. O funk tem um negócio aqui em algum lugar, né? Já viu o balas do Alanzó. Cara, dou bala, né? Quando os bots não atiram de volta, eu dou muita bala. O funk tem gente aqui. Aonde? Mano, não dá, cara. Não dá. Essa pistolinha aqui quebrou o jogo completamente, mano. Essa pistolinha aqui é completamente fora do real. Olha o Rafael, mano. Tá louco, mano. E continuo usando? É lógico, eu quero passar sufoco. Não entendi. Lógico, vou continuar usando até o fim do jogo. E aí, Rafa? Fala. Artista, né? É assim. Onde que é o caminhão? Agora a minha carga preciosa precisa chegar no porto. O que eu posso fazer? Não, não. Tá estacionado em uma garagem aqui perto. Tá, tá aqui o caminhão. Não. Ah, tá marcado ali, eu sou cego. Vamos pegar o caminhão, chat. Tá no jogo, é pra usar a pistola? Então, mas o problema não é pistola. É que eu criei essa pistola. Eu botei a munição dela. Botei essa mirinha, o silenciador. Eu que criei, tá ligado? É porque esse sistema de bala desse jogo é uma merda também. Ubisoft. Sério, eu não sei quem teve a ideia, mas esse cara é um Zé Ruela. Eu não sei em que mundo ele pensou que ia ser bom ter um sistema de bala aqui. Né? Horrível. Mas eu criei um aqui que mata todo mundo, pelo menos. Todo mundo bem aí atrás? Tissi. 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 Receba. É, tô no caminhão. Calma, chat. Quebramos a imersão. Vamos. É que eles descobriram um RPG aí, colocam em tudo que é jogo. Cara, pior que é isso aí mesmo, né, mano? O cara da Ubisoft lá que faz o diretor dos jogos da Ubisoft. Deve ser vários, né? Não é um só pra todos, né? Mas o cara chegou e falou, mano, vocês já viram RPG, mano? É muito bom, mano. É muito bom. Vamos botar no Assassin's Creed, mano. Aí os caras botaram no Assassin's Creed. Aí os caras falaram, mano, vocês viram? Botamos Assassin's Creed RPG. Vamos botar no Far Cry, mano. Aí os caras botaram no Far Cry. Roda, né, mano? Nossa, tinha tempo pra levar. Eu nem vi, ainda bem que eu vim rápido. O diretor é o Dino, não é o primo dele. É. Pedrinho, vira pelos dois. Muito obrigado. Olha, ele já viu um jogo chamado Eastward. É a tua cara. Cara, sabe por que não é minha cara? Porque não tem português, mano. Não seria minha cara mesmo. Olá, Lideron! Olá, Lideron! Mas eu queria jogar esse Eastward aí e falar pra vocês. Pasou o jogo, né? Pior que não é ele, não, mano. Esse aí já lançou faz tempo. É um jogo que nem lançou ainda, mano. Vai lançar daqui muito tempo. Eu não vou dar dicas, eu não vou dar dicas. Que passa? Ah! Amém, mano! Mano, esse jogo é bom. Ele me desperta. Mexicano dentro de mim, eu gosto. Tipo o Javier, tá ligado? É meu segundo ser. Eu gosto. Eu não vou ler não, eu tô com preguiça. Vou ler sim, foda-se. Panfleto de festa. Tá sentindo aquela deprê pós-castilho? Invadiram sua casa de novo? Você não aguenta mais servir ao regime ou trabalhar nas docas? A caverna dança está aqui pra te ajudar. Músicas que vão desde o topo das paradas até aquelas sofrências de quando aquela adora... Aquela sua abuela adora. Relaxa. Você pode sair pra pegar uma bebida quando tocar nas mais dentes. Leve seus bastões luminosos e seu espírito de aventureiro. Onde é a balada? Panfleto de festa. Ah, é o mesmo. Eu quase não acredito no que vou dizer, mas não volte pro Forte Ouro, Mariela. Aquele lugar não é de Deus. A tia Delfina estava lá tocando piano, mas não era ela de verdade. Os olhos estavam todos pretos. Ela falava como se fosse antes do acidente. Quando a chama, ela deu um berro. Nunca vou esquecer aquele som. Não vá. Nem dê ouvidos ao Tenente Valdez. Lá não é seguro. Por favor. Vamos manter isso entre a gente. A Thalia odeia tudo o que o Bembe representa. Bembe? Eu fico te devendo. Bembe? Eu fico te devendo. Eu fico te devendo. Eu fico te devendo. Bembe? Será que ele tá falando de Demon Slayer? Quem? Eu? Inclusive é a Season Nova do Demon Slayer, hein, chat? Pelo amor de Deus, mano. Na moral. Aquele episódio 1, mano. Foda, mano. Não lançou? É que eu já recebi de antecipado da Crunchyroll. Juan? Eu fico te devendo. Eu fico te devendo. Dani, Juan. Quem? Dani. Dani? Precisa de alguma coisa? Você que me ligou. E você, velho. Meu estado do ano. Mas fico feliz que tenha ligado. Me encontro na Ilha Libertad. Que? Por quê? Juan? Juan? Merda. Tu? Tu? Não encergo. Cadê o cara que tá me vendo? Não encergo. Sosseguito. Enxerguei. Enxerguei. Nem sabia que tinha lançado? Cara, é que eu recebi. Eu não sei se lançou já, tá ligado? Mas é que como eu sou um dos influencers de anime do Brasil, um dos maiores, inclusive, eles me mandaram, tá ligado? Antecipado. Eu assisti já. Foi incrível. Já lançou? Ah, tá. Então eu posso falar sobre ele já, né? Cara! Aquele personagem novo lá, mano. Caralho, mano. Eu fiquei em choque. Eu fiquei em choque. Fiquei em choque, mano. Sério. Mentira pura. Não é, cara. Muito bom, mano. Lógico que é bom, velho. Onde tem... Não vou falar onde tem, porque eu não sou pago pra fazer propaganda de site animer, né, cara? Se não, eu falaria. É... Eu tenho que vir aqui, né? A gente vai transformar a rádio... Ah, dá pra meter um fast travel. Qual o nome dele? Então, o nome dele é... Não posso falar pra evitar spoiler, né? Pedrone, bela pelo sub. Mas você tá ligado o nome dele. Encontre ele, tigre! Não, não vou... Não, não vou dar spoiler, mano. Pelo amor de Deus. E aí, mano? Bicho! É... Mentira. Com sua... Guerrilha. Uhum. Far Cry 6 tá divertido, Marcos. É igual a todos os outros Far Crys desde o 3. Fala pra você. Sonho em pintar um logotipo sobre as propagandas escrotas da Maria Marquesa. Aqui tem spray de tinta e algumas bombas que fiz pra facilitar a distribuição de panfletos. Ok? Vamos contra-atacar a propaganda do sistema. Assim, eu tô me divertindo um pouquinho. Caramba. Mas parece que eu já joguei esse jogo umas cinco vezes, pelo menos. Não vou mentir. Só eu? Então tá. Tá, mas eu tô me divertindo sim, né? Não posso esperar pra... Né? Explode ou foge? História de área. Não, não quero história de área. Puta que pariu. Chate. Qual é? Eu já me perdi. Qual missão que apareceu pra mim? Qual missão que eu tô que tá, mano? Ponto de troca. Essa é a principal. Certo, Nilce? Essa daqui também. Quebra as correntes e bomba publicitária. São operações. É importante fazer. Então a gente tem que fazer essa. Vamos rastrear essa, então. Aí. Beleza. Pronto. É que é muita missão. Me perdi, mano. Vamos pegar minha caranga. Vambora, mano. Já viu o trailer de Chocho Charles? Cara, é aquele do trem do demônio? Se for eu vi. Eu queria ver em live e eu esqueci. Mas eu já vi fora de live. Desculpa, chat. Eu traí vocês, mano. Tô sincero, pelo menos, né? Não era uma pessoa sincera. Tô com uma pessoa mentirosa, né? Imagina eu fazer o react falando. Nossa! Nossa! Não, não, não. Eu já vi, eu já vi. Achei da hora pra caralho. Só que parece aquele jogo que não vai existir. Tá ligado? Parece um jogo fake. Eu só acredito quando lançar, mesmo. Não parece um jogo meio que num... Não faz sentido? Sei lá, mano. Um jogo meme? Eu não sei, mano. Eu só boto fé quando lançar, mesmo. Ah, pô. O bagulho voou muito longe, mano. Dá pra ir de helicóptero num lugar? Cara, se passa até dá, mas... Helicóptero não tem rádio, mano. Ai. Ai. Cara, o Ubisoft, na moral, eu só tô um dano de carro. Olha isso aí, cara. Quem que crê a inteligência artificial desses caras, mano? Na moral, eu tô só um dano de carro. Os caras saem correndo, gritando. Me ajuda. Depois eles voltam de boa. Não fiz nada, cara. Skate Givri Apple One. Alanzoca, hater da Ubisoft. Muito, né, cara? Tô jogando o jogo tem três dias que eu odeio, velho. Muito hater, mano. Né? Matheus Apple 6. Zoológico casquilho. Zoológico casquilho. Tá. Vou te achar. Trinquedito giratório. Eles sabem o histórico do motorista. Beleza, mano. Beleza, o histórico do motorista, mano. Zé 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 Zé. Você tá repetindo a história. A minha história. Yara foi construída por escravos e agora viveram também. El presidente é afro-yarense. E não percebe a ironia dessa merda. Ele tem pessoas inocentes lá embaixo. A gente faz o show. A gente fez um em esperança. Rolou tumulto e a ministra de propaganda fiada, Maria Marquesa, cortou a gente de tudo. Sempre tem, né, mano? Me trancou na academia, a yaranista, e tentou fritar meu cérebro. Mas eu tive sorte. O Paolo que me soltou. Falou pra eu esquecer, mas não dá. Tem gente presa lá. Olha a recompensa. Eu vou ganhar uma zebra, mano. Dormindo em cima da própria merda. Zebra do mogote. Eu não tenho habilidades pra libertar eles. Mas você tem. Salva eles. Eu salvo. Eu salvo. Vambora. Eu vou ficar aqui de vigia. Talvez não tenha live quinta, na verdade, que eu vou tomar vacina, né? Eu não sei se vou ficar zoado ou não. Mas acho que eu vou ficar de boa na quinta, mano. Eu lembro que eu fiquei com muito sono, tirando os calafrios loucos que eu tive, né? Eu fiquei com sono pra caralho. Eu não sei se eu vou ter. Fala que a segunda dose é mais de boa, né, mano? Mas se for, talvez eu fique de boa. Deixa eu entrar pelo bueiro aqui, mano. Só dói o braço? Ou então, mano. Mas sei lá, mano. Já jacaré completo. Nossa, mano. Ô. Parece que eu tô há cinco anos esperando pra tomar essa segunda dose. Na moral, velho. Nossa, demorou muito, cara. Vamos lá. Ninguém clica, mano, com a minha pistoleta. Onde você viu o barulho, cara? Olha essa pistolinha aqui, chat. Vou falar pra vocês. Ela é a play do jogo, mano. Eu tenho que soltar todos os animais. Ah, liberte os prisioneiros. Os guardas vão atirar nos prisioneiros em fuga. Tá, 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 tá. Então tem que matar os guardas primeiro, certo? Não vou nem soltar ninguém ainda, mano. Não sei se onde tem guarda, cara. Eu vou subir no... O high ground aqui, mano. Tomei a segunda dose um mês depois da primeira. É, cara, que adiantaram, né, mano? As doses da P-Fighter. Mas eu não tomei P-Fighter. Eu tomei a AstraZeneca mais louca, tá ligado? O bagulho é foda. Tomei o hardcore, tá ligado? Daí eles não adiantaram, né? Daí só amanhã, mano. Só amanhã não, só quinta, cara. Só quinta pra ter uns calafrios, tá ligado? Nossa, que foda. Corrones, ninguém merece um tronco desse. Onde está a playa? Alguém me viu, será? Não, né? As portas não abrem. Mas primeiro eu vou libertar todo mundo. Não vai nada. Vai? Ah, vai então. Uma carta aqui, não tinha não? Voluntários necessários. Preciso de 16 falsos rearences pra pesquisa médica. Escolho os espécimes com a melhor saúde possível. Diversidade de idade e gêneros é obrigatório. Isso inclui os filhos do que cometeram crimes contra Iara. Os pecados dos seus pais serão pagos com o sacrifício deles. Que isso, cara? Cate, existe guarda ainda, mano? Será? Ou já matei todos? Acho que tem mais ainda, né? Dá uma olhada. Sem reforços hoje, comer merdas. Comer merdas. O que passou? Ah. O que passou? Ela imita o zóio direitinho mesmo? Você acha, cara? Obrigado, mano. Faz tempo que ninguém me elogia. Ninguém elogia a minha imitação do zóio mais, mano. Só desmerece, hein? Eu tava até achando que eu imitava ele mal agora. Agora ainda bem que você falou que eu imito ele bem. Irmão. Obrigado, mano. Até eu achar os reféns vai ser umas quatro horas e meia, mas beleza. Vamos tentar, né? Olha, tinha um guarda-viva, cara. Tá. Calma, achei vocês agora. Calma aí. Ai. Um. Dois. Oh. Três. Nossa, eles mataram todo mundo. Eles iam matar a gente para os campos de várias. Isso não tá acontecendo. Necessito quatro. Não sei. Não sei, cara. É o quarto, mano. Ah, porra. Explodiu, mano. Essa porta aqui eu já abri, chat. É a saída, né? Tá, calma. Me perdi, então. Eu não sei cadê o resto dos reféns, mano. Impressionante como o Farquay tem piorado. Cara, sinceramente, eu não achei pior. Eu achei igual. Inclusive, tô me divertindo. Acho que mais nesse, talvez, do que no cinco. Eu não lembro do cinco. Tô me divertindo, mano. É igual só. Só não muda. Sei lá, mano. Não muda muito, né? Ah, não. Aqui é cachorro. Não posso libertar cachorro, mano. Peligro, mano. Onde está o ser humano? Ah, aqui tem um espaço. Tem um? Cara, tem um tigre, mano. Quem não quer morrer? Boa! Aqui os três que faltam. Quatro, cinco, seis. Falta um, na real. Cadê o último? No acho! Ixi, até eu achar o último. Três horas e meia, mano. Só a melhor imitação é a do Edu. Achei, chat. Achei o último. Eu não vi. Passei reto. E aí, senhora? Bom. Amém. Amém. Vambora. Ah, tá. Hum. Eles vão transmitir. Transfira as imagens das câmeras de segurança. Vambora, mano. Paulo Almeida, abreia pelo sub. Daniel, abreia pelo sub. No Nick, abreia pelo set também. Me perdi. Ah, tá. Né? Cadê? Fazer o download. Vambora. Usuário contra a cena? Tá. As gravações. Usar? Ah, não. Ler. Ah, tá. É óbvio, né? Dá licença. Dá licença. Bota pra tudo. O de um. O de um. O de um. O de um. Cara, esse cara era bom, hein, mano. Pagado, mano. Esse jogo é foda, mano. Mas que peça é? Mas caralho! Ah, seu porra! Tati, lagou a pistola. Lagou a pistola. Ah! O cara vai cancelar meu download! Você não mexe no meu... Não mexe no meu download! Tava batendo frifa, mano. Batendo um frifa, mano. Ah, porra. Cadê os cara? Nossa, esse daqui vão, hein. Toma essa, então! O Tioriço apareceu! Chato, depois de 50 anos, o Tioriço voltou! Meu, eu preferia ser o Tioriço. Falar pra vocês, esse cachorro só me atrapalha, mano. Como é que eu derrubo o helicóptero mesmo? Uma arma de disco. Cara, não sei derrubar o helicóptero. Ah, porra! Isso daqui é uma 12! Helicóptero! Ih, tá pegando fogo já. É isso! Ah, tô nível 8 já, Chato. Cês viram? A mochila... Tá carregando. Tá no cooldown. E aí, baixou? 85%. Ele nem percebeu. O que que eu não percebi, Chato? Cachoro! Como é que eu deleto o cachorro, Chato? Eu não quero ir com ele. Ele mais atrapalha. Os caras ficam vendo ele. O que que eu não percebi, gente? Caiu, a live dropou. Cara, é a segunda vez que a live caiu hoje. O que que deu, hein? A live caiu? A live nem caiu. Ela dropou uns frames só, mano. Tá pronto! Ah, porra! Tá a chama. Taliá, tá tudo limpo aqui. Consegui as filmagens. Dropou, dropou 100 frames. Quase nada. A Maria não vai conseguir se livrar dessa. Relaxa, a liberdade vai levar a parte do crédito. Só faz a sua parte, Taliá. Que da idiota, né? Ah, p***! Eu usou meter um parraquedas! Cara, é impossível matar o helicóptero! Mano, chat, não tá. Mano, é impossível quebrar o helicóptero. Acho que nem com essa merda que eu consigo. Carole. Hein, carole. Olha isso, cara! Ah, o outro morreu agora. Não sei nem como. Que passa? Ó a água. Vambora, gente. Talvez não funcione com burros. É verdade, né? Alan, tem uma bugiganga que solta foguete. Derruba fácil. Não é possível, você jura? Tem nada. Fake news, mano. Land rap pelos dois anos. Ali, ó. Ah, viu? Igual do Red Dead. É igual do Red Dead, mano. Ó, youtuber é foda, né, chat? Ó lá. Ó, youtuber. Eu levo jeito com animais. Você viu? Por trás das câmeras. Antônio! Mais um main chat. Caralho. O bilhete mencionava uma remessa perdida de armas. Não, calma aí. Eu quero a missão principal, meu anjo. Não quero ficar metendo fake news, não, mano. É esse, cipá, mano. Tira o Matias da onde? Da academia? Tô achando contigo. Tô falando que eu tô em combate, mas eu não tô em combate. Toma caronita! Toma carona! Caralho, irmão. Na moral, só porque eu roubei tua moto, você vai falar que a ilha é decadente, velho. Qual que é essa missão? História diária. Não, eu não ligo pras histórias diárias, não, mano. Ligo só pra principal. Victor Brébulos 11, Hirvi Brébulos Sub, Lip Brébulos Sub também. Seu carro aí era meu carro ali, né? Eu não peguei. Isso. O que passa? Tá, a quest é logo aqui. Reeducação. Fala. O Paulo diz que achar uma saída de IAR é a maior prioridade. A live caiu aqui, caiu não. Ele quer fugir enquanto tem coisa maior rolando. Eu soube que nosso amigo Matias tá trancafiado na academia Iaronista da Marquesa. Ele é médico, mas tiraram a porra da licença dele por ajudar a gente. Parece que virou crime ajudar qualquer pessoa que não seja Iaronista. E agora vão fritar os mielos dele até ele virar um fantoche do meu. Tô meio zoada hoje. Tô falando do que eu sei. Pra Catuit ou na internet? Eles tentaram essa merda em mim. O Paulo não vai arriscar salvar o Matias enquanto a poeira não baixar. Mas você topa, né? Topa. Topa. Por que não? O Matias é um santo. Não deixa a Marquesa forçar ele a falar. Puta. Mil quilômetros. Quer dizer, um quilômetro. Mil metros, né? No caso. Como é que eu vou pegar um helicóptero foda, mano? Pra gente sair andante até lá, velho. O único lugar que tem helicóptero é aqui. Cara, acho que eu vou pegar um helicóptero aqui na Fazenda Monteira, hein, chat. Roubaram teu Wi-Fi? Será, mano? Que roubaram meu Wi-Fi? Não é possível, velho. Opa, olha. Dani. Vou pegar um helicóptero que é mais rápido do que ir de carro. O helicóptero tem rádio? O avião tinha, né, chat? Será que eu puxo um avião em vez do helicóptero? Vou puxar um avião, mano, em vez do helicóptero. Esse avião tinha rádio. Pra gente tomar ban. Vamos ver. La música! Não tem rádio, não, chat. Não tem rádio, não. Era fake news. Não tem rádio, não. Caralho, mano, é difícil controlar esse avião, hein. Jesus Cristo Redentor, mano. Que isso? É pra não extrair o piloto? Não, mano. Você acha que os pilotos de avião não ouvem rádio, mano? Não ouvem musiquinha? Não ouvem Spotify lá enquanto os caras estão fazendo... Percurso New York, Orlando. Ah, lógico que houve, mano. Fusais, vai pelo sub. Poxa vida, vai pelos 15, mano. Obrigado, mano. Nossa, eu já achei que preguiça que eu perco, mano. Meu amigo. Vê se tem buzina no avião. Não tem nada, mano. Pior que eu acho que era mais rápido de carro do que de avião, vocês acreditam? Dorme em live aí pra gente. Você aceita, sub. Vou botar uns áudiozinhos pra me assustar, tá ligado? O que você acha? Me ideia boa? Eu durmo. Aí você fica mandando dinheiro me assustando pra eu acordar, mano. Hã? Foda, hein? Pensei nisso agora, tá ligado? Davi, estou gravando pelos dois. Por que você leu, Alan? Eu não pedi. Desculpa, Davi. Caralho, mano. Parece bom. Ah, tá. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ia. Vale de ouro. Pula cera. Já tá pegando fogo lá o lugar, hein? Será que eu posso... Nem tem soldado lá ainda, mano. Mano, ô. Chat, tela é sem invasão. Atenção, quem quer que seja. Você invadiu o espaço aéreo ilegal. Dê a volta agora ou vamos atirar em você. Quê? Fui atendido! Relaxa, relaxa. Faz parte do plano. Faz parte do plano, chat. Faz parte do plano. Os caras ficam imitando o gringo no chat. Que vergonha, na moral. Como assim, cara? Imitando o gringo? Ninguém imita gringo no chat. É o público dos Estados Unidos que eu tenho, mano. Ninguém imita gringo, não. Eles são realmente gringos? Limau, limau. Limau. Rofli, Rofli, Rofli. Rofli, Rofli. Que passa! Ai, você é do bem. Então, eu acho que eu quebrei. Não, não quebrei, não. Ei, tem muita gente do bem aqui. Cadê as pessoas do mal? Ai. El amigo de todo, el amigo de nada. E, 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 e. Ah, 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 ah. Que passa, que passa. Como é que é entrar ali, mano? Sim, 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 sim. Acho que eu tenho que entrar por cima, hein, chat. Falar pra vocês, mano. Acho que é, tipo, por ali, é. E eu caí lá de cima à toa, mano. Mas que saco, cara. Essa música live tá dando umas engasgadas. Cara, não dro... Não droppou mais frame, não, cara. Pra tá dando umas engasgadas. Falar pra você. Agora droppou. Chato, será que é a Twitch ou é a minha internet, mano? Travou, Maitea. Morreu. Desculpa. Pronto, chat. Agora sim eu tô sentindo a vibe da live, mano. Travou, Maitea. Travou, Maitea. Morreu. Desculpa. Que passa, que passa. Ah, é só entrar ali. Pronto, chat. Agora sim, mano. Doar de Rappos, oito. Caralho. Falou que médico tem que ter cara, mano. O que? Essa roupa aqui não vale de nada, não? Atalia me mandou te libertar. Fantástico. Só tem um problema. Se eu soltar a artéria, ele morre. Preciso de um kit de emergência. Os guardas mantêm os suprimentos na farmácia, no outro prédio. Vou buscar. Rápido, por favor. Põe aquela, posso ir no banheiro? Caralho, tem ela falando, posso ir no banheiro? Eu preciso desce pra quando for mijar, mano. Kat, eu não sei se é minha internet ou se é a Twitch que tá droppando. Alguém sabe se a Twitch tá meio memes hoje? Porque minha internet normalmente não acontece isso. É bem raro. Quer se abrir a polo sub? Dois frames? Prédio dos impedidos? Gente, o quê? Libertad! Relaxa, eu sabia que era uma armadilha aí, essa hora que eu bati o olho. Nossa, os caras ouviram. Os caras ouviram eu caindo na trap, mano. Mas mal sabiam eles que quem caiu na trap foram eles mesmo. Um menudo, um menudo. Não me queima, mano! Caralho, irmão. Você vai botar fogo na fazenda. Mano, eu não enxergo o cara. Tá atrás da árvore. Cara, mas tá foda, hein, mano, esse fogo. Cadê os remédios? Achei. Ólvora. Matias, neguei seu kit. A gente mata, né, mano? Jared, viapos Z6. Exame Confined de Apple 4. Caralho, irmão. Você mal me ligou. Deu nem tempo, velho. Twitch tá droppando? Ixi, Twitch tá droppando? É a Twitch mesmo? Pode ser, né? Os guardas estão na nossa porta. Não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Eles são muito poderosos. Com essa pistolinha aqui, chat. No Down Detector tá normal. Peguei. Vou fazer um teste, né, chat? Ver se morria. Jogo falho. Me perdi, mano. Cadê os soldados? Achei, achei, achei. Não! Porra, não era pra eu pular. Tem mais gente aqui, chat. Calma. Calma, calma, molotovas. Oh, mano. Essa arma, né, mano? Eu fico usando a pistolinha aqui. Eu não preciso usar a pistolinha. Quer troca de arma? Já foi, mano. Achou mordendo, caramba. Matias. Preciso de mais tempo. Merda. Tá ficando fã aqui. Quer trocar de lugar? Eu quero. Nossa, eu adoro elementos de RPG. Minha pistola mata o cara, mas minha... Minha pistola dá uma bala no cara, né? Mas minha R não. Por quê? Nossa, porque ela não tem a munição necessária, mano. Eu amo RPG, Sérgio. Sim. Oh! Ah, porra. Acabou até o coqueiro. Cara, esse sistema de bala que eles botaram é muito ruim, mano. Peço desculpas a todos os envolvidos. Eu não gostei, não, mano. Outra barricada, cara? Eu não gostei, cara. Tenho que dar um grau. Eu não gostei, não tenho comparação, evolução, e isso nunca, 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 regalou. 形状... Eu ando. É fome forte. Fome forte. Ele está vindo! Que? Oeste é Bilu? Calma, chata, calma. Vai ser difícil derrubar esse helicóptero, mano. 1, 2, 3, 4, 5! O porra! Mano, bate na roda dele, foda-se! Vai que fura o pneu dele! Música Acabou uma bala? Que isso? Toma! What the fuck? What the fuck? Meu Deus, os caras estão invadindo ali. Matias! Aí, libera o meu míssil. Finalmente vou derrubar essa merda desse helicóptero. Vem se opurra! Vem se opurra! Vem! Vem! Matias! Que deem um jeito aos soldados. E eu cuidei do meu paciente. Vem, vem. Easy game. Chá Diego Brea pelos 4. Quedosão Brea pelos 21. Você fez bem, hein? Obrigado, Matias. Dane da Libertar. Já fez isso sem analgésicos? Me dá uma ajuda. Tá ali que eu que tô com roupa de médico. Só iranistas recebem atendimento decente. Eu fico com o resto. Quando eu fiz a cirurgia do Paolo, não tinha anestésico. O mercado negro deu pra trás. Mesmo assim, o Paolo nem piscou. Merda. Bem-vinda ao paraíso do Castilho. Diga aos pombinhos que eu vou ajudar depois de arranjar antibióticos pro nosso amigo. Ele vai viver. O guardou do Sasuke? Parece mesmo, né? Parece mesmo, mano. Falta só ele mandar um jutsu aí. Mach bugado! Obrigado pelos dois. Tem uma caixa aqui em algum lugar. Aqui embaixo, né? Vocês não querem entrar não pra libertar logo? Tá, calma aí, Dani. Se quebrarmos mais correntes, mostramos pra Marquês e pro Castilho que ninguém derruba a gente. Talvez eu considere a libertar. Talvez! Talvez! A gente é foda, né? Eu não trabalho com talvez, mano. Só trabalho com 100%, mano. Caçado, brear pelo sub. Conhão, brear pelo sim. É aqui que eu assisto o melhor pro player da Twitch. Cara, bem provável aqui não, viu? Falar pra você. Chato, só tem mais uma música pra gente resolver. Opa, recebeu um zap. Calma aí. Carano! Não entendi. Por que eu recebi essa foto? Não sei. Música? É porque eles são um grupo musical, né, cara? Eu tenho que fazer as músicas deles. Onde é que eu faço essa missão? Que eu não sei. Acá. Vamos dar um fast travel ali, então, mano. Yuri, brear pelos dois. Kaique, brear pelos seis também. Você tá com Windows 10 ou 11? Tô com 10 ainda. Não atualizei, não. Oi, vem aqui. Oi, fala. E aí? Dani, tem um ponto de controle enchendo o saco dos moradores. Onde? Acaba com ele que você vai ganhar uns fãs a mais. Por que que é esse laser? Ponto de controle do arroz. Nossa, esse ponto de controle do arroz é minha praia, hein, chat? Falar pra vocês, mano. Caramba, olha. Você quer que eu piche os bagulhos, né, mano? Sei lá. Ah, até dá pra pegar avião aqui. Rosbô? Ah, que saudade do rosbô. A gente nem lembrava mais. Mano, como é que esse avião vai subir? Ah, não. Tem uma pista, meia bomba aqui. Tem que trocar essa shotgun. Essa shotgun eu nem uso, né? Eu tenho que trocar ela por outra arma. E essa arma de disco também é um cu, hein? Como é que sobe o avião? Relaxa, 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 relaxa. É isso. Tá vendo? Tô fazendo uns barulhos estranhos. Mano, o avião não subia, cara. É isso, é isso. Esse é o Chorizo? Chorizo? Piloto não identificado. Identificado. Qual é o seu código de operação? Quatro. Cinco. Alô, pode. Tô no bem! Pega aí o avião, Zé. Pega aí. Eu tô em segunda. Carteia mais que minha cagada quando eu como plátano demais. Caralho, cara! Juro por Deus, bicho. Tá esperando o quê? Espalha os cartões. Carte, eu tenho que espalhar cartões. Manta as bombas! Divulga a porra toda! A Rádio Libertad tá esperando pra nascer. Corre, Lê! Vai, vai! Onde que eu tenho que fazer isso? É aqui? Ficou bonito. O cara ficou uma merda, né? Mas beleza. Agora eu entendi as fotos. Libertad! Um bom lugar pra plantar bombas de propaganda do bitch. Plantar explosivos numa área pública. O que pode dar errado? Ah, mano. Tem mais soldado aqui do mal, Xan? Calhão, onde é que eu boto bomba nisso daqui? Cultura terreno do Centro Cultural Iaranista. Cidadão de segunda. Ele é presidente. Anton Castillo. É o Ministério da Cultura Iarense. Tem o orgulho de anunciar a inauguração oficial do Centro Cultural Iaranista. Localizado no coração de segunda. A cerimônia antológica será realizada nessa primavera. Durante o evento, a ministra da cultura, Maria Marquesa, celebrará o momento histórico da nossa nação e prestará esclarecimento à imprensa. Termina hoje? Cara, posso te falar a verdade? Provavelmente não. E se eu não terminar hoje, provavelmente eu não termine nunca, mano. Hum. Esse é o maior problema que temos atualmente. Eu não sei onde plantar bomba. O que é aqui? Eu só não sei onde que eu planto a bomba, mano. Daí você vai me perguntar, por que, senhor Alan? Então, porque a gente vai jogar outro jogo. Jogar uma bosta? Cara, não é uma bosta, mas vai lançar outro jogo amanhã e daí eu vou jogar ele. Provavelmente eu vou jogar ele por uns três dias. Depois eu nunca mais vou abrir esse, provavelmente. Ou não, né? Ou eu termino. Vamos ver, vamos ver. Cachorro, não sei onde eu planto bomba, mano. Essa rodinha é nesse cachorro. Precisa passar um olhinho. Precisa passar um WD nessa rodinha aqui. Tá fazendo muito plique-plique no meu ouvido, mano. Né? Precisa passar um... Alguma coisa, mano. Eu tô procurando. Eu não sei qual é a bombeta que tem que botar. Ah, latas de lixo, Alan. É só ler, né, caralho. Pelo amor de Deus, né, chat? Uma. Duas. Basta ler, chat. Duas. Eita, porra! Cadê o último lixo? Cara, que susto, cara. Era pra alguém estar vendo isso? Porque eu matei os caras que eram pra estar vendo. Preciso pichar máximas matanças em cima da baboseira da Maria. Maria, eres tu um verdadeiro. Acho que dá pra fazer carreira nisso. Maria. Mais um, chat. Falta só três. Vai se fuder, Castilho. Que isso, cara? Bora. Bicho, eu tô pegando o jeito da coisa. Bora até eu achar os outros cartazes, mano. Graças. Só deixa as peradas certinhas, tá? Deixa comigo, bicho. Tipo, deixa o pulso solto, tá? Pinceladas leves. Tá bom. Porrune. Não entendi. Por que que me deram o tiro? Nossa, eu não vou ter que pichar aquele ali, né? Eu vou ter que pichar aquele ali. Não, aquele ali é impossível. Não. Obrigado, gente, pela saúde, mano. Olê, olê. Olê, olê. Sucatas, máquinas e eletrodomésticos quebrados podem ser levados ao ponto de noção local. A generalidade marca o progresso e do sucesso. Ele gripou? Não, mano. É só espirro mesmo. Sou alérgico. Ai. Tipo alérgico vai ser muito gostoso. Não, até abrirá pelos 11. Gusta abrirá pelos 100 bits. Alan, sonhei com você, meu lindo. Sonhei que você era um cofre. Tentei descobrir seus segredos e não consegui. Infelizmente, tive que te arrombar. É, Gus, aí você foi preso, né, mano? Eu espero. Espero que você tenha chegado nessa parte no sonho, tá? Como eu chego ali, mano? Ali? 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 Não, tem mais um agora. Tá aqui, eu acho. Não! Sim! Olha só pra isso. É o sangue dos terroristas da liberdade. Com os terroristas. E aí, liga pro Matias. Macho? Bicho, quer dizer. Bicho, já terminei. Não, 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 cara. Não acabou, não. Não, eu vou no próximo passo. Tô pronto. Tá, a Maria tá a caminho. Ela vai revelar um banner ao vivo na TV. Eu ia ter que ficar o banner. E você vai botar o nosso banner no lugar dele. Ah, eu vou. Não vou? Tá num lugar alto, mas você chega lá, não chega? Será que a Clara vai por ti? Vai sim! Vai, time! Deixa comigo. Vai, time! Tá, onde é que tá o banner da Maria? Putz! Acabei de subir ali, mano. Namorão. Isso é uma cidade fantasma. É verdade, né? Cadê as pessoas que moram aqui? Sei lá, cara. Às vezes é, né? Olê, olê. Às vezes eu dei muito tiro, né, mano? Ou não? Leap e briapelos, vocês deu pro... Andress! Mano, eu não sei qual é esse nome. Fã de RCS, sepá. Na tabriapelos 11... Ops, maia briapelos 9. Estão fazendo tiktok? Ah, tá explicado, mano. Sepá, por isso mesmo que não tem ninguém, mano. Olê, olê! Nossa! Olê, olê! Que viste, hein? É, mano. Eu não entendi o que eu tenho que fazer. Como que eu vou soltar isso? Ah, trocar a faixa eu troco. O cara foi soltar só. Uma mensagem especial. Vítio. Agora eu posso adicionar vandalismo à minha lista de pecados que eu tenho. A resposta de coisas que fazem de você alguém funda. Graças a Deus. Mostra o gasolina fora da cidade. Bela e lei. Nossa! Mano, olhe o carro vacinado, velho. Que bagulho foda. Na moral. Foi colocado o óleo P-Pfizer nele, mano. Trui Brapilus 23. Nick Nick Brapilus Sub. Layer Bags Brapilus Sub. Aí, ó. Youtuber é isso, né, chat? Viu? Xun Aulim Brapilus 22. Ai, eu preciso mijar, já, mano. Carro do Dino. Maria! Olá, meus amigos gringos. Alguém tem alguma pergunta? Maria Marquesa. Ministra Marquesa, você teme que o... Como você responde aos boatos de que Diego Castilho é seu filho? Não respondo. Diego Castilho é o primeiro filho de Yara. E um exemplo a todos os yaranistas. Agora, é um prazer revelar ao público a construção do Centro Cultural Yaranista Antón Castilho. Barrem-la imediatamente. Viram? É contra esse tipo de poluição cultural que todos nós estamos lutando. Só precisamos pegar emprestado seus celulares e câmeras. Ah! E Yara inteira viu aquilo. Puta que pariu, Dani. Nós temos muito a fazer. Eu mesmo me surpreendo pra caralho. Só vazou, mano. Falei lembrar por um ano. Segunda. Ai, eu já tô nível 9, mano. Tá, qual a próxima missão? Eu acho que não tem, hein, mano. Tem a da Libertar. Acho que vai ter mais uma. Alguém vai me ligar agora, eu acho, mano. Dani, o sonho tá ganhando vida. Rádio Libertar, cara. Quê? Cê tá no ar? Não. A gente tá perto demais. Dá pra sentir. Vem pro meu rancho. Me ligou. Porque eu tô aqui. Não é motivo suficiente? Cara, é. Onde é que você mora? O que que é isso aqui? Arma antiaérea. Onde que ele mora, chat? Onde que é o rancho dele? Eu não sei onde ele mora. Gente, eu sou burro. Onde que é o rancho dele? Ah, eu sou cego mesmo. É aqui. Eu sou... Caralho, é muito longe, cara. Pelo amor de Deus. Eu vou ter que pegar um avião, mano. Eu vou ter que pegar um avião. É muito longe, mano. Tá travando só pra mim. Pra vocês. Cara, tá dando umas dropadas. Dropou quase nada, na verdade. Dropou 0.4. Oiê, Dani. Mas eu não sei se é a Twitch ou se é a minha internet, velho. Pra ser super sincero, mano. Tá escutando uma musiquita. Avião não tem música, mano. Oiê. Eu queria ouvir uma musiquinha, velho. Mas os aviões não tem música, mano. Nenhum dos dois, né? Já botei os dois. Um dá tiro, outro não. Mais música não tem, não, mano. Ele tá com quantas horas de jogo? Cara, tô com umas 12, eu acho. 11, talvez. 12? Claro que é umas 17 horas, né? Só que eu fiz muita coisa secundária. Eu sou muito Zé Ruela, velho. Né? Agora eu tô tentando focar um pouco mais na história, mano. Eu liberei um monte de ponto. Eu fico fazendo essas porra aí, velho. Fico enrolando, tá ligado? E o Forza... Deixa eu ver, cara. Nenhuma novidade do Forza ainda. Era pra ter, mas não tenho. Nenhuma novidade. Simplesmente aí fui cancelado, mano. Deixa eu ver. Voltei, chat. Pra mim não tá travando. Não, não tá travando agora. Dropou, mas parou de dropar. Nossa, vai ter coisa antiaérea. Vou tomar essa bugada. Olha isso. Que peligro. Que peligro, mano. Eu vou ter que destruir o bagulho antiaéreo, mano. Local de pesca de carpa. Pega o avião do Philly pra baixo dos monteiros. Cara, sei nem o que é Philly, mano. Falar pra você. Ray Hernandez vai lá pelos 53 meses, mano. Not Rage vai lá pelos E7 também, mano. Muito obrigado, velho. Flotando, olhando pro celular. Floto automático. Yes. O cara já vai explodindo, na verdade. Que a arma antiaérea já vai precisar bugar forte. Agora, ó. Você está entrando em espaço proibido. Se identifique. Olha lá. Os caras não vão nem me dar um aviso. Meu avião desligou. Gente, meu avião falhou. Desligou no ar. Como é que liga? Ah, porra! Mano, esse traje planador é o bagulho pior que eu já tive o desprazer de usar na vida, mano. Paraquedas é melhor que o traje planador, mano. Tem que voar abaixo pra não entrar em espaço aéreo? Existe? Isso é fake news. É fake news, mano. Só nos filmes funciona isso daí, mano. Só nos filmes são impossíveis. Né? Nos jogos não funciona. Existe mesmo? Fake news, mano. Fake news. Tem que estar abaixo do radar. Under the radar. É isso? Cadê? Quem vai morrer aqui? Eu sei que alguém vai morrer. Cara! Foda, né? Repassou, explodiste. Não, 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 não. Não, não, não. Por calcular, eu queria quebrar o radar mesmo. Só capa, tropinha. É isso. Pronto, agora temos espaço aéreo. O que isso daqui me dá? Um mapa. O que mais que isso daqui me dá? Tem pontos aqui. Aqui, ó. Suprimento da FND. Agora a gente marca onde ele mora, que é ali, e a gente tenta ir lá. Tem um quadriciclo aqui, vamos pegar. Né? Enx vai pelos três. Três meses é quando ele lê. Cara, é três meses. Exatamente. Você viu? Gente, me perdi. Não tinha um quadriciclo aqui? Eu passei reto e não prestei atenção? Ah, tá. É que eu entrei na casa e meu mapa apagou. Tô mais de um ano e nunca fui lido. Que mentira, Anderson. Caralho, olha os caras, mano. Que passa? Que passa? Poxa, é um bicho morto ali. Ah, quebrei a barreira com o peito, mano. Tranquilo e tropical. Sensível e perigoso. Sensível e natural. Dinossauro. Briapolis 3. Cara, seu nome é igual... Ah, porra, que que isso? Tava lendo o chat, mano. Na moral, perigo. Que susto, cara, que eu tomei, mano. Não tava nem olhando pra tela. Seu nome era igual o nome do Dino no Final Fantasy. Dinossauro. Dinossauro. Ah, mano, na moral, dinossauro não dá, mano. Dinossauro. Cera, abre a polo sub. Vi lá que abre a polo 6. Ô, caralho. Mamacita. Sai do celular, desculpa. Cheguei, cheguei. Vídeo, tô aqui. Vídeo. Caralho, eu peguei um hi-fi, mano. Mano, é difícil ler com um cara arrepiando no fundo, né? Bilhete com rabisco de rótulo de veneno. Lembra como aquela cerveja Starhawk que era foda? Bom, eu tenho más notícias, compai. Em vez daquele néctar dos deuses, o cervejaria vai adotar uma produção em aranista da mais alta qualidade, seguindo a tradição do rum marquesa. Mas essa conversinha da marquesa é tudo papo curado. Hector faz uns trabalhos de pintura na desfilaria. E lá, tanto a bebida de primeira, quanto a mais ralé saem, saem do mesmo tonel. De nada. Sim, sim. Caralho, tempo bom. Tem chat. Tempo bom, mano. Mais novo que o Alan. Cara, para de mentir, mano. Na moral, velho. Caralho, mas... Mais novo que o Alan. Os caras não têm nem vergonha de meter fake news, velho. Maduro? Sim. Sim. Muto. Cara, deixa eu trocar de arma. Vou trocar essa... Não, a pistolinha quebrada não, né? Pelo amor de Deus. Eu vou trocar essa daqui, que essa arma de disco aqui tá com nada, mano. Chat, puxar um lança-granada. O que vocês acham? Hã? Hã? El dorado. Hã? Una merdita ou muito bom, mano? Vou botar, vou botar, mano. Qual outra que eu vou botar? Essa doce, mano. No, nada bueno. Vou botar aqui no lugar da doze. Falar pra vocês, não tem nada muito bom pra eu botar no lugar da doze. Tem nada que presta. Arco? Vou puxar essa sub aqui. Falar pra vocês. Quero testar. Quero testar essa. Caralho, parece que é a arma do COD isso daqui. Caralho, mas lá, bota fogo nas coisas. Ah, porra, é munição incendiária. Cara, três meses pra recarregar isso daqui. Falar pra recarregar isso daqui. Calma que eu preciso descobrir como é que eu chego aqui. Vamos malhar a perna hoje pra ficar gostosão pra verão. Bora. Bora, Matheus. Bora. Bora muito. Cara, mas esses caras são incompetentes. Eu acho que ele vai morrer com uma dessas... Não tem como eu morrer com a melhor pistola do jogo. Tá, bicho. O que vai cobrar? Buenas tardes! Boa tarde. Help! Saudades pra me atrapalhar. Sexta-feira Que passa Tenarela Pronto A pistolinha é pica, chat Falando, ninguém acredita em mim Que passa Sexta-feira Tira a antena Tá a antena, tá ligado Faltam duas É, duas, pá, pá, pá Nossa, mas é longe, hein, mano Ai, meu carrinho foi parar ali Porra, João Bré Pelos três, boa tarde, mano Ela vai fazer o que no Dia das Crianças Cara, é amanhã o Dia das Crianças, né Uh Tchau, tchau, amanhã não tem live Então é feriado, né Dia das Crianças, tem que comemorar, mano Vou jogar Final Fantasy Atropelou o Dog? Ele não morre, mano Let him, better Ai Não calculado Olha o meu carro Gente, o cachorro não morre Você tem que entender que ele é imortal Nossa, mas esse lugar é extremamente bem protegido, mano Isso é que é gambiarra É, mano Depois dos três não ganha mais nada Pior que é, né, mano Saudade de ganhar um presentinho no Dia das Crianças, velho Porra Hoje em dia ninguém nem lembra que eu sou criança, mas Eu ganhava caixa de bombom Eu esqueci que dá pra escalar a árvore Que passa Sexta-feira Tem soldado aqui? Se tem, não tem mais Melhor conferir a viação lá em cima Ah, não Você tá brincando Que eu vou ter que ficar seguindo o fio, mano Como é que eu entro aqui? Trancada Eu preciso matar a guarda pra pegar a chave? Chat Posso falar a verdade? Me perdi, mano Não sei como é que eu entro naquela casa, não Ah, mas aqui tem um duto Sabe o que significa? Que eu entro pelo duto Nossa, é bom ser inteligente às vezes, né Não, não é não Que passa Sexta-feira Mano, eu não sei entrar na casa Achei a chave Achei nada, mano Tudo bem? Que passa Sexta-feira Chat, não sei El ceguito Por que cego, chat? Entendi Por que cego? Ele não sabe Ele não sabe Ele não sabe Que passou, mano Não compreendo Donde vai Não compreendo Muito difícil, manito Que passa? Nossa senhora Agora eu me localizei Eu já tinha batido o olho Eu já imaginei que era isso Donde está na playa? É, me perdi Chat, do mesmo jeito Não adiantou muito não, viu Donde está? Donde está? Será que eu só tenho que seguir o fio, mano? O bicho precisa que tu consegue Chat, eu não sei o que tem que fazer não, mano Não dá pra entrar pelo telhado Que sabe Sexta-feira Que passa Puta merda Não, chat Não sei resolver ainda não, mano Ai, posso mijar Como que eu entro na casa? Chat, me perdi Não é possível? Gente Não dá, cara Liga a energia Então, meu anjo A energia que eu ligo é aqui dentro, cara A porta está trancada, mano Entende? Ó, está falando que tem um duto aqui, mano Se eu quisesse, mano Mas não entra Né? Não entra É aqui em cima Porque não teria à toa Aqui em cima, né? Que passa Sexta-feira Chat, não sei É bem difícil essa parte Será que é uma das partes mais difíceis do jogo, provavelmente? A porra Estou falando do ataque de cachorro Cara, X1 do cachorro com a galinha, mano A porra A galinha dando um pau no cachorro Chat, eu não sei resolver esse enigma Alguém sabe? O que passa? Sexta-feira Posso falar pra vocês? Desisto Ai, gente Acho que eu vou ter que dar uma urinada, hein, mano Não vai dar, não Será que eu tenho que subir no topo daquela torre? Ai, preciso mijar, velho Vai ver o vídeo do Edu Não, é que sempre que eu vou mijar Meu cérebro pensa quando eu tô mijando, tá ligado? Meu cérebro não desliga quando eu tô mijando Então eu tô sempre raciocinando Por isso que eu resolvo os enigmas Você vai ver Se eu for mijar agora Eu resolvo isso daqui em dois minutos Dois minutos Você viu? Eu ia ter resolvido se eu fosse mijar Você viu? Bastava eu ter ido mijar Mas eu não fui Mas se eu tivesse ido mijar eu teria resolvido Tá ali a falha Era tudo um enigma, cara Desde o começo É isso Esperança se prepara pra Rádio Liberta Esperança Mais uma E a Rádio Liberta ganha vida Rádito Liberta Olha que tá meu carro Tá ali Vai mijar? Ah não, eu vou resolver a Rádio Liberta Antes de mijar Fica mais gostoso Quanto mais vontade eu tenho de mijar Melhor é a mijada Tá ligado? Então eu vou segurar Que passa? Sexta-feira Não chega perto de mais Sai galinha do caralho Que porra é essa, tio? Sai, porra Sai, porra Sai, galinha do caralho Pega fogo, porra Morreu a galinha do demônio? Crispy chicken Morreu, chato Eu acho Eu não quero seu dinheiro Eu só quero ser um passageiro Franguinha assado Quisera dedicá-te uma canção Uma canção bonita Uma canção bonita Uma canção bonita Uma canção bonita Ela cantando é muito fofa Eu gostei desse Dela cantando Uma canção bonita Uma canção bonita Uma canção bonita Ixi, mataram todo mundo Uma canção bonita Uma canção bonita Canta, Dani, canta, canta Quero ouvirme Uma canção bonita Uma canção bonita Um, oh, oh Uma canção bonita Caccio!